Feijós Madeira, o que é que representa os 30 anos de emancipação política de Campo Alegre? Para o senhor, o que é que representa? O que é que representa é que a data é muito importante para a menor felicidade que hoje, como prefeito, estou realizando esse sonho e é um desejo meu, de todos os meus companheiros e agradeço ao povo Campo Alegre com essa data feliz que a gente está comemorando hoje. Mais obras irão na sua administração? Mais obras verá se Deus quiser. Irei trabalhar com toda a garra, se Deus quiser, desses próximos três anos de mil mandatos que faltar, eu cumpri-lo. Como o senhor vê o lançamento da candidatura de Álvaro Guimarães? A candidatura do Álvaro, para mim, é uma candidatura excelente. Tenho certeza que confio nos Campo Alegre, que é um candidato vitorioso. Como o senhor analisa essas festividades, os 30 anos de emancipação política de Campo Alegre? Rapaz, eu analiso isso com muito orgulho e que hoje vamos fazer uma festa muito especial, oferecida especialmente a toda a população de Campo Alegre, e com essa festa, eu peço a Deus para sempre a gente fazer essa festa melhor todos os anos. E como também com a apresentação da candidatura de Álvaro Guimarães, que vai ser o nosso candidato a deputado estadual, se Deus quiser. E as inaugurações hoje que acontecerão? A creche, uma quadra de esporte. O que é que vem representar essas obras para o povo de Campo Alegre? Rapaz, essas obras só vem trazer benefício e alegria para todo mundo de Campo Alegre, que aqui não tinha isso. E agora nós estamos nessa administração para nós fazer em Campo Alegre tudo o que a população de Campo Alegre necessitar. E como o senhor analisa a candidatura de Renan Calheiros e Cibrino Leão para o governo do estado? Eu acho que, na minha opinião, é a melhor opção, porque tudo indica que é o candidato do nosso presidente Fernando Collor, e a gente tem que estar com esse candidato, se Deus quiser. A equipe de professoras, por gentileza, professor daqui a Holanda, Jaceira. Asteando a bandeira nacional, o prefeito com cheiro de povo, Jorge Madeiro. A equipe de professoras, por gentileza, Jaceira. A equipe de professoras, por gentileza, Jaceira. Música 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 Vamos aplaudir senhoras e senhores arqueada portanto a bandeira nacional Através do prefeito Jorge Cavalcante Madeiro Música 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 Excelentíssimo senhor prefeito Música 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 inaugurando a Tenda Parabó. E muito obrigado a todos. Ao Estadual e Municipal, agora eu convido as professoras, os alunos, o futuro deputado nota 100 Alvaro Guimarães, o prefeito Jorge Madeiro e a Câmara de Vereadores de Campo Alegre para assistir à missa em ação de graças. Em seguida, estaremos esperando o excelentíssimo governador Moacir Lopes Andrade. Na noite, lançamento oficial da candidatura do futuro deputado Alvaro Guimarães, distribuição de camisetas e a participação de graças. Salve 30 anos da emancipação política. A Câmara de Vereadores de Campo Alegre para assistir à missa em ação de graças.